é isso aqui que chegou para mim rapaziada valeu uau 26 de julho dtm asgard, dtm asgard é dtm é isso? wario s300 que é hoff bichão ok entendi é assim não, o 11 rapaziada é nosso aliado dtm é porque não trocou o nome do bagulho já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? aqui você pode vem para o reidoscoens.com.br